na live aí, vamos ver quem será o ganhador tcharararã, clica aí juvinha, ai ta focando não uhuuu Elenilce 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 do sorteio da chegamos a um carro do canal da Jubinha de Leão eu to muito feliz gente tá, Deus abençoe Jubinha tá, que Deus abençoe grandemente, que vocês venham crescer mais e mais nesse canal maravilhoso, tá bom Deus abençoe tchau parabéns Elenilce como vocês podem ver aí, Jubinhas no mesmo dia ela entrou em contato conosco e já realizamos o Pix pra ela Pá o as E aí